É, Deus me deu capacidade pra buscar o que é meu Minha atitude é reação de quem confia em Deus Vou viver o impossível Pra Ele tudo é possível Se tão grande o sonho é, é maior a minha fé Mesmo eu sendo tão pequeno, sei que Deus está de pé É assim que a vida é Desafios tão constantes, decidi levar em Deus O meu projeto adiante O meu projeto vai sair do papel Atitude de fé Move o céu Minha atitude de fé Move o céu Minha atitude de fé Confia em Deus Confia em Deus Vou viver o impossível Pra Ele tudo é possível Se tão grande o amor Se tão grande o sonho é, é maior a minha fé Mesmo eu sendo tão grande o amor Mesmo eu sendo tão pequeno, sei que Deus está de pé É, é assim que Deus está de pé É, é assim que a vida é Desafios tão constantes, decidi levar em Deus O meu projeto de fé O meu projeto adiante O meu projeto vai sair do papel Atitude de fé Atitude de fé Move o céu Minha atitude de tudo é possível Minha atitude de tudo é possível Deus vai me socorrer Ele não vai deixar meu sonho morrer Meu sonho morrer Minha atitude de fé Minha atitude de fé Minha atitude de fé Minha atitude de fé